As vagas do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, que ainda não foram preenchidas, estão abertas para inscrições a partir de hoje. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O SISUTEC, que é o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, faz duas seleções durante o ano. Uma no primeiro semestre e uma no começo do segundo semestre. No caso das vagas para os cursos técnico-profissionalizantes, que não são preenchidas em nenhuma dessas duas seleções, o SISUTEC oferta elas novamente e dá a elas o nome de remanescentes. No caso dessas vagas remanescentes, o SISUTEC não exige que o candidato tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio do ano anterior, no caso Enem de 2013. Para essas vagas remanescentes, o SISUTEC só exige do candidato que ele tenha concluído o Ensino Médio. E o candidato a essas vagas remanescentes restantes do SISUTEC, ele só pode fazer a inscrição na página eletrônica do SISUTEC na internet, no endereço sisutec.mec.gov.br. E na hora da inscrição, o candidato vai receber, ter todas as informações relativas às instituições de ensino que estão ofertando os cursos, bem como o local, o horário e o tempo de duração desses cursos. São mais de 100 cursos que estão sendo ofertados nessas vagas remanescentes do SISUTEC. Outra informação importante é que a ocupação dessas vagas ocorre por ordem de inscrição. Então o candidato deve se apressar porque as inscrições para as vagas remanescentes do SISUTEC só podem ser feitas até o próximo dia 20 de agosto. Mas não é só isso não, não basta fazer a inscrição na página eletrônica do SISUTEC na internet. O candidato, depois de fazer a inscrição, depois de dois dias úteis que ele faz a inscrição, ele tem de ir pessoalmente à instituição de ensino e efetivar a matrícula. Senão ele perde a vaga e a vaga volta para o sistema. Voltamos com você no estúdio, Renata.